Ainda posso ouvir as correntes se arrastar, o chicote marcar, marcas que ainda posso sentir. Ainda posso ouvir o som da sirene da viatura tocar, o gatilho apertar, atirar no menino daqui. É que arrastaram Cláudia, Rafa Braga e uma jaula, Marielle morta vão vir atrás de mim. Tanta ferida exposta, luto cravado na memória menor, com o uniforme da escola, não conseguiu reagir. E eu ainda tenho que resistir, e eu ainda tenho que resistir, e eu ainda tenho que resistir.